Olá, galerinha do primeiro ano! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu sou a Profiana Carolina e na aula de hoje nós iremos aprender um pouco sobre os diferentes tipos de escola. Tudo isso vocês vão conseguir encontrar lá na página 13, 14, 15 e 16 do livro didático de Geografia, volume 3. Então, para dar início, a escola é um lugar onde se pode aprender, ensinar e trocar informações e experiências de vida. Vocês se lembram do que é composto o ambiente escolar? Isso por salas de aula, parquinhos, pátio, refeitório, quadras esportivas, biblioteca, auditório, secretaria, sala dos professores, coordenação e diretoria. Existem escolas localizadas em áreas urbanas e áreas rurais, em sítios ou fazendas, longe das cidades e o acesso é um pouco difícil. Para chegar até elas, os alunos utilizam ônibus escolares que são enviados pela prefeitura. As escolas da cidade podem ser públicas ou particulares. As públicas são mantidas pelo governo municipal, estadual ou federal, onde estes enviam verbas para suas despesas. As escolas particulares são mantidas pelas mensalidades pagas pelos alunos. Com esse dinheiro, a escola quita os salários de todos os funcionários e mantém em bom estado a escola. Investem em brinquedos, livros novos, dentre outras coisas. Existem ainda as escolas comunitárias, mantidas por associações de caridade, associações dos bairros, que podem ou não receber ajuda do governo. Existem também as escolas quilombolas e antigamente no Brasil havia escravidão e que os quilombos eram locais de refúgio e resistência das pessoas que eram escravizadas. Há comunidades que possuem escolas quilombolas, que preservam muitos aspectos culturais das populações africanas, que vieram para o Brasil há muitos anos atrás, por meio do processo de escravidão. E vocês, sabiam que no Brasil existem aproximadamente 2.300 escolas indígenas e que muitas aulas são ministradas na língua indígena local? Legal, né? Olha que interessante! Vários dos nossos amigos índios estudam na sua própria língua indígena. Super legal, né? O que vocês notaram de diferenças e semelhanças entre as escolas? Os materiais que foram usados nas construções, né? Quais materiais foram usados na construção da sua escola? As paredes são feitas de qual material? Madeira? Tijolos? E sua escola? Tem quantos andares? Nenhum? Ou dois andares? Tem muitos alunos ou poucos alunos? É grande ou pequena? É localizada na cidade ou no campo? Deu para relembrar um pouquinho da escola de vocês? Bom, agora chegou a hora das atividades. A profe irá disponibilizar aqui na descrição do vídeo a atividade para vocês desenharem ou colarem imagens semelhante à escola em que vocês estudam. Com todas as características que vimos nas diferentes escolas de hoje e não se esqueçam de escrever o nome da escola e a cidade em que ela é localizada, ok? Bons estudos e até a próxima aula. Tchau!